Nesse trem aqui eu escolhi quatro pessoas, que a minha vó e a Sara estão ali. Tem um mesinho que você pode abrir pra gente jogar dominante. Quem tem a gente dominante? Sem nem jogar. Sem nem jogar. Sem nem jogar. Oi meu povo, o vídeo de hoje é em Segovia, nós pegamos o trem, viemos pra cá de Madrid, o trem dá tipo meia hora e chegando na estação do trem daqui não é bem no centro, então você tem que pegar o ônibus que também tem imagens, o ônibus é 2 euros por pessoa e você pode pagar com essas moedas mesmo, ele deixa bem ali embaixo na rotatória e estamos aqui em frente ao Aqueduto que é do século, metade do século 1 e 2 que foi construído pelos romanos para trazer água de um rio aí perto para a capacidade e essas pedras elas estão todas colocadas sem nenhum argamassa ou cimento, elas só são encaixadas tipo um em cima da outra Como já alertado em vídeos anteriores, preparo físico hein galera, que as escadas são longas para subir e ter a vista E aí E aí E aí Eu esqueci de dizer que quando você sai do trem lá em frente à estação ficam táxis então você pode vir também Dependendo do tanto de pessoa que for, você faça suas contas. Na semana é 8 euros para vir até o aqueduto e no final de semana e feriado são 11 euros E aí 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 Nós já entramos na catedral e tem ali aquele mapa, a catedral é muito grande A gente tá tentando entender, mas parece que é subdividido em capelas Pra quem não sabe, nessas igrejas tem essas pedras no chão, é túmulo, viu? Saindo da catedral vale bem a pena, tem bastante coisa pra ver Principalmente você vier com pessoa que é católica, tipo a minha avó ela parou em todos os santos Eu odeio esses carros passando nessas roupinhas úteis, tem que proibir Meu Deus do céu, meu Deus do céu Nós almoçamos e esqueci de gravar, mas tudo bem Tem várias opções de restaurante pra que todo gosto e preço E agora a gente vai no Alcazar Eu parei aqui na placa do lado dos preços porque tem a tarifa e a reduzida Não é meia não, é uma redução Aí a redução tem as condições, né? No caso a minha avó é maior de 65 anos e a Sara é estudante Aí você não pode comprar online porque acha que você tem que provar que você confere aquela condição, né? Então vamos comprar aqui na hora Eu fui ali comprar os ingressos, mas o homem não pediu pra ver, tipo, uma comprovante de idade e coisa de estudante da Sara Mas é melhor você ter, porque se você não tiver o cão, atenta e aí vão pedir Música 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 Aqui nessa parte do museu tem uns reis, né? Uns retratos dos reis, vai fake só do nariz grande Aí a minha avó disse que esse aqui parecia o Luciano Aqui no Alcazar tem uma loja, ó É tudo caro essas lojas de canto assim, né? É turística Aqui, ó, as novelas da Record O marcador de páginas, R$195 Tá, tá, é bonito E aqui a melhor coisa da loja Eu não sei quanto é É, deve ser caro, baby É de graça, não tem preço Segura aí que eu vou comprar o preço É, como é que eu vou comprar o preço sem saber o preço? Não tem o preço Eu não, o resto é caro, eu não vou comprar Já falei o meu aviso Preparo físico em dia Aqui na região central tem todas as lojas, ó Inclusive as de maquiagem famosas aqui E aí E aí E aí E aí Eu não falei nada hoje, né? Pessoal, se esse vídeo aí de hoje estiver ruim Eu falei pouca coisa Vocês perdoam aí, viu? Tamo aqui, tomamos um cafezinho aqui nessa padaria Pra voltar pra Madrid Encher o bucho, né? Pra ir com o bucho cheio Quando vocês vieram pra cá Não precisa ser um dia inteiro bem cedo até de noite, não Só se vocês quiserem visitar, assim Cada domingo, detalhe Mas pra visitar a sua atração principal Que faz com que a gente foi A Catedral e o Alcazar Assim, meio período, tá bom Assim, chegando aqui A gente chegou aqui, eram 11h E nosso trem volta às 6h e pouco Dá pra ter voltado até antes, entendeu? Porém, eu peguei o trem mais barato Tchau 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 Tchau